Um jovem de 27 anos morreu afogado na madrugada deste domingo no alagado do município de Cruzeiro do Iguaçu. A vítima foi identificada como sendo Marcelo Vemeskoski. Por volta das 4 horas da manhã, Marcelo e um amigo estavam no lago em um pedalinho quando perceberam que o aparelho comeceu a encher d'água. Momento em que tentaram nadar em direção à margem do lago. Marcelo se afogou e sumiu nas águas. Já o amigo conseguiu se salvar. O corpo de bombeiros de dois vizinhos e Francisco Beltrão foram acionados e encontraram o corpo após horas de buscas. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.